Bom gente, está começando mais um vlog da série Vida de Tecladista O número 27 dessa série e o número 42 no geral Esse vlog é basicamente a continuação do anterior Porque parou do ponto de onde eu tinha arrumado as coisas para os dois ensaios de hoje Hoje é dia 16 de agosto Dia de jornada dupla de ensaios E já estou com o equipamento aqui atrás E agora é só ir Já estou com os instrumentos montados aqui Só à espera do resto da banda chegar Lembrando que depois eu vou ter que desmontar rápido Colocar rápido no bag Botar rápido no carro E ir ligeirinho ali para o outro estúdio Então já quis fazer uma coisa bem compacta aqui com CTX5000 e MX61 Sem estresse Que é para agilizar o máximo Pronto, primeiro ensaio da noite concluído Eu vou para o segundo ensaio agora Olha a função, hein? Tudo certo para o segundo ensaio da noite Com a Wishmoon Aqui no estúdio Music Box O pessoal está se preparando aqui Daqui a pouco começa tudo Já é quase meia noite Agora que eu estou voltando para casa Aqui Odisseia Dois ensaios com duas bandas Em dois estúdios diferentes Olha Bom, hoje é 17 de agosto São 13 horas e 5 minutos E só agora que eu vou tirar todo o equipamento do carro Depois de toda a odisseia de ontem, né? De dois ensaios e tudo mais Aliás Que dia punk esse de ontem, hein? Olha Cheguei esgotadaço em casa E hoje eu ainda acordei mais tarde do que eu deveria Por causa disso Mas, enfim São coisas da carreira E tem que aguentar, né? Bom Eu vou deixar aqui nesse canto por enquanto Porque eu vou ter que sair agora Aí na volta eu guardo Na volta eu deixo tudo certinho ali dentro A estante no lugar dela Os teclados lá dentro Que era isso Bom Eu vou pra minha consulta agora Que eu faço toda semana Excepcionalmente tá sendo quinta-feira Porque segunda-feira A terapeuta não pode Em função de problemas de saúde Então hoje eu vou E olha só Eu vou levar pra ela Uma cópia física do meu álbum The Power of Nature Vamos ver o que ela vai achar Bom Eu tô aqui a caminho da consulta E tá bem calor hoje Trinta e quatro graus Bem atípico pra época do ano E bom Enquanto eu tô caminhando aqui Eu tô pensando em qual A próxima música pra eu fazer No vídeo pulver Eu não vou poder fazer durante a semana Porque no sábado tem ensaio E no domingo eu vou sair com a minha irmã Então eu vou ter que fazer ou amanhã ou sexta Aliás ou hoje Ou sexta Né Que hoje já é quinta Então Enquanto Eu vou caminhando Eu vou pensando no que poderia ser Certo Já faz um tempinho que eu cheguei em casa E já tô aqui envolvido No próximo vídeo cover Que Hoje é quinta-feira Eu geralmente faço esse vídeo nos domingos Só que nesse domingo Eu vou estar completamente fora de casa O dia inteiro E nesse sábado eu também não posso Por causa de ensaio Então Eu já tô aproveitando hoje Talvez amanhã também Pra ir construindo Esse arranjo Bom Adiantei toda a base Do cover Que eu pretendo botar na segunda-feira Não sei Se eu vou terminar tudo hoje Mas eu tô adiantando o máximo que eu posso Porque eu quero ter o meu domingo completamente livre Porque eu tô com Um passeio Agendado Com gente da família Então Não posso ter compromisso no domingo Sabe Por isso que eu tô adiantando tudo Olha só Esse aqui é o áudio da base Na sequência eu devo começar A fazer a produção da música em si Gravando Colocando novas camadas E etc Até terminar De repente eu ainda termino hoje No mais tardar amanhã Vamos ver Passa um certo tempo que eu terminei meu treino E logo em seguida Travando Então eu tirei do 100% E botei no 90% E agora Não teve mais travamento Só que ficou um pouquinho mais lento Mas não tem problema De 100% a 90% é uma diferença mínima Enfim Tá aí fazendo a renderização E a Mila dormindo aqui embaixo Bom gente Hoje é dia 18 de agosto São pouco mais de 4h15 da tarde E hoje pra mim é um raro dia de folga Geralmente eu tenho ficado assim Atrolhado de atividades pra fazer E hoje aconteceu de Não ter atividade pra fazer Mas também aconteceu de Estar chovendo Ou seja Não tem como caminhar Não tem como pedalar Pra eu Fazer um passeio Teria que ser de carro Só que eu não vou ficar Gastando combustível Porque tá tudo muito caro Então O jeito vai ser Ficar em casa mesmo E se aparecer alguma coisa Pra fazer No meio do caminho Daí eu faço Já é quase meia noite Faz um certo tempo Mas no geral No geral envolve muita expressividade Tipo Movimentos rápidos Tipo alegro Presto Aí O fato de ser rápido Já funciona meio que como um Motor Assim né Já fica meio no automático A coisa Peça lenta não Peça lenta Tem que se prestar atenção Em cada mínimo detalhe Que tem ali dentro Notas Frases Dinâmicas Timbragem do instrumento Né Quando a gente Tem que tocar Uma frase Ou alguma coisa Alguma passagem Na partitura Ali com mais peso De um lado da mão Do que do outro E assim por diante Então tem tudo isso Envolvido E muito mais Né E Foi um treino Que Não teve muito Virtuosismo Envolvido Mas Tive que prestar Atenção Em cada um Desses itens Falados Vamos ver Como é que vai ser A coisa amanhã Amanhã Eu já sei Que eu tenho Alguns compromissos Mas é amanhã Que eu vou falar sobre Mais de meia noite E eu estou aqui Escrevendo Porque as ideias Vieram Né E quando as ideias Vêm É melhor Anotar logo Isso aqui É pra ser A faixa 4 Do meu próximo álbum De repente Muito bem Hoje é dia 19 de agosto São quase 4 horas da tarde E hoje eu tenho Ensaio De sub Numa banda Da qual eu já fui membro A No Vacancy De Porto Alegre É A ideia ali É eu fazer Acho que Dois shows Porque o antigo Tecladista saiu E esses shows Já estavam marcados Então A ideia É eu fazer Esse trabalho De substituição Até que apareça Um novo Tecladista titular Na banda Porque eu não teria Como Assumir 100% Essa banda Em função de eu já Estar em muitas Outras bandas E já ter muito trabalho Mas Trabalho é trabalho Ensaio é ensaio Tem que fazer Tem shows pela frente Ainda que por pouco tempo Né Só Substituição Mas É no mesmo Espírito das outras Bandas Das quais eu sou Titular Seriedade ao máximo Chegou a hora De ir pro ensaio E eu vou Mais cedo mesmo Por motivos De trânsito Porque o trânsito Em Porto Alegre É Hiper movimentado Mesmo Nos fins de semana Então Pra garantir Que eu vou Chegar no horário Eu sempre Saio mais cedo Já estou Com o equipamento Armado aqui Pro ensaio Da banda No Vacancy Em breve Começa E vamos ver O que vai sair De som hoje Terminado Terminado o ensaio Hora de ir pra casa E hoje Eu quero descanso Bastante descanso Porque Amanhã Eu saio Cedíssimo De casa Porque eu vou Com a minha irmã Para um passeio E na volta Eu ainda vou trabalhar Acabei de chegar em casa Agora é hora De tirar tudo isso Daqui São dois teclados E a estante E são pouco mais De oito horas Da noite Então dá pra tirar Agora Se fosse volta De show Que eu tivesse Chegado De madrugada Aí eu deixaria Pra tirar No dia seguinte Mas como Eu voltei cedo Então posso tirar agora Como sempre A estante aqui Nos fundos Nesse galpão E os dois teclados Lá dentro No estúdio Hoje é 20 de agosto São quase Sete horas da noite Já Passei Praticamente O dia inteiro Fora de casa Porque eu fui fazer Um passeio Com a minha irmã E a gente foi longe Então Eu quis aproveitar Mesmo Eu quis sair Um pouco Desse Desse círculo De trabalho E Show E ensaio E produção De conteúdo Pra poder descansar Mesmo Pra poder refrescar Um pouco a cabeça E conhecer novos lugares E Logo mais Eu devo Voltar ao estudo De piano E amanhã Não sei Como é que vai ser O dia Pode ser Que eu tenha Ensaio Pode ser Que eu não tenha Então Não espera Pra saber Como é que vai ser A coisa É que vai ser Pessoal, eu já tô aqui deitado, quase meia-noite já, esperando aqui pra dormir, mas antes disso eu tenho que dizer uma coisa, amanhã, além de eu ter a minha tradicional consulta psicoterapeuta e tudo mais, pode ser que eu já comecei a esboçar alguma coisa de pré-produção do novo álbum Roots, porque eu já escrevi quatro faixas, tem pelo menos mais seis pra serem escritas, só que eu tô com tanta ideia de arranjo na cabeça já, que é melhor já esboçando alguma coisa pra deixar o esqueleto ali pronto, sabe, pode ser que eu faça isso já amanhã, se não for amanhã, não mais tardar até o fim da semana, mesmo tendo todos os shows que eu tenho e tudo mais, vamos ver como é que vai ser essa situação Bom gente, hoje é dia 21 de agosto, são 13h25 da tarde, já fiz minha consulta, já deixei o carro pra lavar, tô voltando a pé pra casa agora, porque o carro ainda não tá pronto depois, quando o carro estiver pronto, aí eu vou pegar um Uber até a lavagem e vou pegar o carro e depois disso, tudo pode acontecer né? Bom, são 11h35 da noite, acabou que eu não fiz o início da pré-produção como eu pensava, porque eu tive que resolver umas coisas no meu telefone, que me custaram a tarde e a noite todos, mas pelo menos agora tá tudo funcionando, então eu acho que isso vai ficar pra um outro momento e outra coisa, tá muito cedo ainda, eu só faria o início da pré-produção assim ó, se eu tivesse mais tempo né? se eu tivesse mais, digamos assim, menos coisas pra resolver, menos pendências pra solucionar então, acabou que, acabou que eu preferi dar uma pausa hoje não iniciei a pré-produção do novo álbum ainda e também não fiz o meu treino de piano porque, eu tive uma semana bem turbulenta, cheia de coisas e essa semana também será bem turbulenta e o mês de setembro inteiro vai ser assim então, eu acho que agora é o momento de focar naquilo que realmente importa eu tô aqui escrevendo o que deve ser a faixa 5 do álbum Roots e pelo que me parece, é alguma coisa em tempo de valsa pra quem não sabe, eu admiro bastante a música brasileira dos anos 30, em especial pixinguinha e similares essa coisa mais influenciada da valsa europeia da música europeia só que com aquele toque brasileiro com uma certa modernidade também né? tô sentindo que não vai ser fácil gravar essa melodia hein? vários takes serão necessários bom, hoje é 22 de agosto, duas e meia da tarde agora há pouco encerrei a gravação da interpretação de piano que eu sempre faço todas as terças e logo mais eu vou pra minha aula de piano que excepcionalmente hoje vai ser às 17 horas só que como vocês sabem como é que é o trânsito de Porto Alegre aí eu tenho que ir cedo pra poder garantir que eu vou chegar na hora e a volta vai ser complicada porque termina a aula pelas 6 da tarde e nesse horário é o horário do rush em Porto Alegre e aí é no mínimo uma hora pra voltar pra casa mas são coisas de quem estuda piano coisas de quem tem carreira musical isso aí acontece muito bem chegou a hora de ir pra aula tô indo um pouquinho mais cedo por questões de trânsito né? vocês sabem que o trânsito de Porto Alegre é sempre muito, extremamente movimentado então é melhor chegar mais cedo do que chegar 2 minutos atrasado já tô com a minha mochila aqui e um casaco porque o clima tá uma loucura uma hora tá calor, outra hora tá frio tá um negócio de doido aqui, mas enfim, tá tudo pronto aqui, é só sair essa tarde, acabei de terminar a aula agora eu tô a caminho de casa tô só pensando no trânsito que eu vou enfrentar que essa hora é puxa mas enfim, hoje na aula deu pra ver Schumann e Bach principalmente Schumann que a gente viu ali várias peças da coleção da obra cenas infantis Bach é a retomada do concerto italiano que vai ser continuada, eu acredito, na próxima aula que vai ser na próxima terça então agora é ir pra casa descansar e se tiver alguma coisa pra fazer lá eu faço desmistificando os teclados simples mais uma vez enfim, são 11 horas da noite logo mais eu vou me deitar e amanhã o dia vai ser pegado transmissão de live reprogramação de instrumento pro show de quinta-feira e ensaio à noite tudo no mesmo dia então eu vou precisar descansar bastante bom gente, hoje é dia 23 de agosto são quase 13 horas e 30 minutos eu tô me preparando pra transmissão da live que quase não sairia hoje mas vai sair e como hoje não vai ter uso de instrumento musical então eu vou manter tudo desligado né e eu vou transmitir com eles como fundo isso aí olha quem está aqui embaixo a minha gatinha, claro ela chegou aqui e veio a brilhantar a live enfim, terminei de transmitir a live e... bom eu vou ter ainda bastante atividade pela frente eu vou encerrando esse vlog mas o dia ainda não encerrou né porque eu ainda vou ter ensaio e mais uma série de outras coisas hoje e... bom como mensagem final aqui eu quero dizer que quando um artista, um músico ou qualquer profissional tem uma agenda muito intensa é normal que não fiquem respondendo mensagem não fiquem dando atenção a todo momento por causa do seu trabalho né muita gente me questiona e diz por que tu não responde as mensagens que eu envio não gente não é por falta de educação nem nada mas é porque eu estou trabalhando é porque eu não tenho tempo para olhar mensagem agora quando der, eu respondo eu acho que deve ser assim não só para mim né para quem tem agenda muito pesada né não importa a atividade profissional que exerce não é porque a pessoa não responde a mensagem que ela está sendo mal educada ela pode estar apenas muito ocupada bom vou encerrando então esse vlog mas não odia porque eu ainda tenho atividades e até o próximo o próximo o próximo o próximo é